Vamos direto à notícia PIB desacelera no primeiro ano de Bolsonaro, cresce 1,1% e fica no nível de 2013 A economia brasileira desacelerou no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro O PIB, produto interno bruto do país, cresceu 1,1% na comparação com o ano anterior No terceiro ano seguido de alta Mas o crescimento ficou abaixo do registrado nos dois anos anteriores, 1,3% Quando a economia já tinha andado em marcha lenta Segundo o IBGE, com o resultado de 2019, a economia ainda está no patamar de 2013 É a mais fraca recuperação de recessão já registrada no Brasil São três anos de resultados positivos Mas o PIB ainda não anulou a queda de 2015 e 2016 e está no mesmo patamar do terceiro trimestre de 2013 A maior contribuição para o avanço do PIB veio do consumo das famílias Com alta de 1,8% de acordo com Rebeca Paris, coordenadora das contas nacionais do IBGE Em relação aos setores da economia, houve crescimento na agropecuária, 1,3% Na indústria, 0,5% E nos serviços, 1,3% Houve crescimento O PIB encolheu 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016 Em valores atuais, o PIB de 2019 totalizou 7,3 trilhões Os dados foram individuados hoje pelo IBGE Gente, nós precisamos analisar com calma o que está acontecendo Sabe? É... Ok O país está se recuperando lentamente Depois de um legado de queda e um legado de corrupção Voltar a fazer o gráfico subir, sabe? É difícil Ok? Era óbvio que em um ano o gráfico ia fazer isso Olha só Vou fazer aqui para a gente Era quase óbvio que não iria acontecer isso Ok? Mas há um fator Que pode E eu acho que está contribuindo muito Para a economia não crescer Tem uma coisa que contribui muito Para não ter um otimismo econômico para um país Um país, artigo indefinido, ou seja, qualquer país É a iminência Que fator é esse? É a iminência de um golpe de Estado A iminência de um golpe de Estado O desequilíbrio governamental Ou seja, a iminência de um golpe de Estado Sabe? Desestrutura Ok? Desestrutura a economia de um país Porque eu vi pessoas falando que isso se deu Que esse PIB se deu por causa do coronavírus Não tem nada a ver Não tem nada a ver A iminência de um golpe de Estado Ou de um regime de Estatorial Ou de um regime civil militar O que você queira falar O nome que você queira dar Ok? Deixa eu me ligar aqui à toa Desvaloriza o país Porque não é mais bem-vindo Não é mais bem-vindo aos olhos Uma ditadura Um regime militar Um regime autoritário Não é mais bem visto isso Ok? E antes que você fale que é do coronavírus Vou falar aqui rapidamente Vou ler aqui a parte da matéria que fala sobre isso Desaceleração começou antes do coronavírus Considerando apenas o quarto trimestre de 2019 A economia brasileira cresceu 0,5% na comparação com o trimestre anterior Foi o nono resultado positivo consecutivo nesta comparação Mas o número foi menor que o terceiro trimestre 0,6% O que indica a desaceleração no final do ano Em relação ao mesmo período de 2018 O PIB avançou 1,7% no quarto trimestre No décimo segundo resultado positivo Seguido após 11 trimestres de queda nesta base de comparação O crescimento menor no final do ano Indica que a economia brasileira caminhava em ritmo fraco Mesmo antes do solto de coronavírus Que tem se espalhado por dezenas de países Abalando Abalando Escreveram errado aqui na matéria É abalando, gerúndio Abalando de mercados financeiros E despertando preocupações com uma recessão global Os números divulgados marcam o fim De uma breve tendência de alta iniciada em 2019 Depois que o presidente Bolsonaro Assumiu o cargo prometendo Reascender o crescimento Pressionado por reformas Destinadas a reduzir o tamanho do Estado Mas os gastos e investimentos do consumidor Permaneceram fracos ao longo do ano E os dados da indústria, consumo e outros setores Ficaram no final do ano Abaixo das expectativas do mercado Pior que isso Pior que isso Como eu falei um pouquinho antes O que atrapalha a economia a crescer É um governo bagunçado É um governo Que não se pode ter confiança Ok? Como assim, Rafael? Todo dia tem alguma coisa nova Para se tretar Se é que existe esse verbo Tretar Certo? Ou o Bolsonaro falou alguma besteira Ou o ministro falou alguma besteira Ou são os filhos falando alguma asneira Ou fazendo alguma tretinha na internet Cara As pessoas não entendem, cara Que eles agora são excelentíssimos senhores Eles não entendem isso Ou fingem que não entendem E devem se comportar como tal E a partir do momento Que eles se portam como Crianças mimadas Isso interfere a economia Porque isso é feio para o exterior É fato isso É fato isso Ok? Agora O pior Foi como o Bolsonaro reagiu Ao PIB Infimo Ok? Foi como o Bolsonaro reagiu Como ele reagiu? Né? Como ele reagiu? Foi levando Um humorista carioca Para entrevista aos repórteres Para fugir Foi literalmente isso Para fugir Para fugir das perguntas Sobre A economia Ok? Porque ele já não sabe muito Mas Ele poderia responder alguma coisa Mas para fugir de vez disso O que ele fez? Vai Vai tudo Foi isso que ele fez É um desrespeito É um desrespeito Com Com A sociedade E principalmente Com pessoas Que estudaram E estão ali Sabe Ganhando o pão de cada dia Com o suor Cara As pessoas estão ali Esperando E tipo assim Foi um humorista Foi uma coisa assim Altamente sem graça Ninguém riu Só o gato Que ficou Forçando o riso ali Tentando alguma coisa Entendeu? Tipo assim Os repórteres ficaram assim É isso mesmo Que a gente está vendo? É isso mesmo Que está acontecendo? Não Não estou acreditando É isso mesmo? É um humorista Que está aqui? Não dá O comediante Marvel Lúcio Carioca Recém contratado Pela TV Record Chegou ao Palácio da Morada Por conta do presidente Chegou em um carro vicial Junto com o secretário De comunicação Do presidência Fábio Não sei falar o nome não Ele estava fantasiado De Jair Bolsonaro Usando uma faixa presidencial Os repórteres De todas as Eles se portaram Como repórteres Se portaram Como profissionais Ok? Eles ficaram parados Observando Não falaram Nada Nada E o carioca Ficou lá Tipo assim Forçando a amizade Assim, sabe? Na minha análise Isso é um descaso Com quem bota nele Sendo gado Ou sendo só eleitores É um descaso Com os repórteres É um descaso Com a televisão Com jornalistas É um descaso Com todos Com todos Ok? Sabe? Infantilidade Imaturidade Imaturidade Só uma observação Uma observação Sobre o PIB Sobre o PIB O que você achou Do PIB? Lembre-se o seguinte O PIB Não cresceu muito Mas cresceu Lembre-se disso Ok? O PIB Não cresceu O que se esperava Não cresceu muito Mas cresceu Ok? Só isso A observação Ok? Agora sim O que você achou Do PIB? O que você achou Dessa notícia Sobre o PIB? Você acha que o ministro Da economia Está indo pelo caminho Certo? Sim? Não? Se não O que está fazendo de errado? Coloque aqui embaixo Qual a sua sugestão? Se você estivesse Na frente dele O que você falaria Para ele? O que você falaria Para Jair Messias Bolsonaro? Cara, isso Eu discordo disso Mesmo sabendo Que você seria chamado De comunista Safado Ok? O que você achou Dessa Dessa besteira De chamar o humorista Do garioca Para não responder Sobre o PIB? O que você achou Sobre isso? Achou engraçado? Ha, ha, ha Sou uma foca Achou ridículo? Coloque aqui também Ok? Acho que é isso Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo Se você me permitiu Eu vou fazer mais um vídeo Beijo Fui